Quando chegou a festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus foi convidado ou foi orientado pelos seus irmãos quando lhe disseram, tu deves ir a Jerusalém, porque ninguém que queira se fazer conhecido da população fica escondido, mas te apresenta publicamente para que o povo veja suas obras mas o Senhor Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora os irmãos de Jesus foram para Jerusalém e ele mais tarde foi até Jerusalém e se apresentou diante do povo ensinando a doutrina que ele tinha da parte do Senhor e naquele dia ele disse, e no último dia, o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba Aleluia! E ele acrescenta dizendo, quem crê em mim, como diz a escritura rios d'água viva correrão do seu ventre isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado então muitos da multidão ouvindo esta palavra diziam, verdadeiramente este é profeta outros diziam, este é o Cristo o Senhor Jesus lá em Jerusalém, na festa dos judeus, a festa dos tabernáculos ele aproveitou o último dia de festa, quando tinha gente a valer e ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba Oh, Aleluia! neste último dia de festa aqui em Araputanga Jesus está aqui neste culto Jesus está aqui pelo Espírito Santo o seu legítimo representante na terra o nosso Consolador Divino e o Senhor Jesus está falando ao coração de cada criatura aqui presente quem tem sede, venha a mim e beba alguém pode dizer passou um oficial distribuindo água para os pastores na plataforma e aqui na nave nenhum de nós recebeu não é essa água que eu estou dizendo eu estou dizendo daquela água que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana quando os discípulos foram comprar comida e o Senhor desceu ao posto de Jacó e lá estava uma mulher tirando água e o Senhor disse, dá-me de beber mas a mulher disse, tu não sabes que judeu com samaritano não se comunicam como tu sendo judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana Jesus disse, se você soubesse quem é que te pede de beber você lhe pediria e ele te daria água que faria nele uma fonte que saltaria para a vida eterna a mulher disse, dá-me desta água e o Senhor disse, mulher vai chamar o teu marido mas ela disse, eu não tenho marido Jesus disse, dissestes bem, não tenho marido porque tiveste porque tiveste cinco e o que tens agora não é teu marido ela disse, vejo que és profeta e correu para Samaria e chegou lá, disse para os samaritanos eu encontrei um homem lá no poço de Jacó aquele só pode ser o Cristo de Israel porque ele me disse toda a minha vida e o povo acompanhou a mulher até o poço e começaram a ouvir Jesus e no fim de dois dias disseram para a mulher agora não é mais pelo teu dito que nós cremos nele porque nós temos ouvido e sabemos que este é realmente o Cristo salvador do mundo aleluia e ele está aqui neste último dia de festa ele está aqui para salvar ele está aqui para curar ele está aqui para batizar no Espírito Santo ele está aqui para transformar vidas aleluia o salmo 46 nos diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos ainda que a terra se mude ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que os homens e as águas rujam e se perturbem há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela não será abalada Deus a ajudará ao romper da manhã os cantores cantaram hinos sobre a igreja esta cidade que os salmistas se referem é a igreja Deus está no meio da igreja e por isso a igreja não é abalada desde os primeiros dias em Jerusalém quando as perseguições abateram sobre os primeiros cristãos a igreja não foi destruída ao contrário disto à medida que os crentes eram expulsos aonde cada um chegava se formava outra igreja porque ele chegava e anunciava Jesus salva Jesus cura Jesus batiza no Espírito Santo e o povo cria e o Senhor confirmava as palavras dos apóstolos com os sinais que se lhe seguiam e a igreja foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo até chegar em Araputanga eu admito que a igreja de Araputanga sofre perseguição eu admito que alguém aqui persiga a igreja mas não tenham medo ela não será destruída porque Deus está no meio dela ela não será abalada Deus a ajudará ao romper da manhã e diz o salmista há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus a cidade de Deus somos nós a igreja e o rio emana do trono da graça de Deus e ao passar pelo coração de cada salvo que configura o santuário das moradas do Altíssimo há um barulho glorioso a cidade se alegra quando a água do rio da vida passa no coração de cada salvo cada salvo não tem como não abrir a sua boca e dizer glória a Jesus outro diz aleluia outro fala línguas estranhas outros profetizam outros dão glória ao nome do Senhor e as cidades se movem e a cidade se alegra e o coração de Deus é glorificado na vida de cada salvo porque Deus está no meio dela e ela não será abalada Deus a ajudará ao romper da manhã quando vai romper este amanhã nós estamos vendo pelos olhos da fé do outro lado da montanha já estamos percebendo o veslumbre do novo dia que já vem raiando aleluia que dia é este? alguém pergunta é o novo dia para os salvos aleluia quando o Senhor Jesus estava sepultado e ele já havia ressuscitado dentre os mortos saíram de Jerusalém dois discípulos em direção a Emmaus uma aldeia hoje é como um sítio a algumas milhas de Jerusalém e aqueles dois discípulos foram embora para suas casas eles moravam em Emmaus e a uma certa altura do caminho apareceu um transeunte que vinha do campo e ajuntou-se a eles pelo caminho e ele e aquele transeunte lhes perguntou que palavras são estas que caminhando trocais e eles disseram oh é só tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que...